Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Estamos começando mais um vídeo nesse canal. Vem comigo! Então, meus amores, na verdade, eu já fiz o vídeo, né? Já filmei e só que eu esqueci de gravar a intro, né? Então, eu vim aqui gravar rapidinho. Vai ser uma limpeza, uma limpeza não, uma organização, né? Eu comprei organizadores pra eu poder estar organizando mais a minha geladeira e manter ela mais organizada, tá bom? Então, é isso. Vem comigo! Então, meus amores, eu vou lavar aqui, né? Essas vasilhas que eu comprei num vídeo anterior, né? Eu mostrei elas no vídeo anterior, que é pra organizar a minha geladeira. Vou estar lavando as garrafas também. E uma coisa que eu vim mostrar pra vocês, que eu faço, é quando eu compro, assim, muita fruta, né? E tals, eu corto, assim, em pedaços. Lavo, bem lavado, óbvio. Corto em pedacinhos, assim. Tampo. E congelo. Coloco no congelador. Que aí fica tipo uma polpa, né? Quando eu quero fazer suco, eu vou lá, tiro uns 10 minutinhos antes e faço suco. Isso aí é a dica. Então, pessoal, agora eu vou estar tirando, né, as coisas da geladeira. Lembrando que a minha geladeira já está limpa, né? Vou só complementar mais um panozinho com veja. E vou estar tirando tudo pra poder ir organizando, tá bom? Então, meus amores. Vocês, é... Ignorem esse barulho aqui, que é da máquina. Eu tô lavando roupa. Então, bora lá. Vou... Já organizei mais ou menos do jeito que eu quero. E agora eu vou ir colocando... É... As coisas. Não vai ficar muito diferente do que estava, não. Mas, com esses organizadores, vai ficar mais bonitinho. Né? E, gente, olha só. Lembrando que... Ai, Leide, é muita besteira que você compra. Não é muita besteira que eu compro, gente. Não é sempre que eu compro. Isso aqui, eu compro... Com a cabeça, que é pra durar um mês, sabe? E coisas mais... Vamos se dizer assim... É... De alimentos saudáveis mesmo. Fica na geladeira do meu pai. Tá bom? Fica lá na geladeira do meu pai. Então, aqui é mais... Realmente, mais bobeira mesmo. Sabe? Isso. Então, essa parte aqui... Eu já organizei. Lembrando que só vou organizar essa parte de cima. Porque aqui embaixo não tem a necessidade de estar tudo... Aqui é só água, leite e só. Tá bom? Então, eu só vou organizar... Tentar organizar essa parte aqui de cima. E agora aqui, vou ver o que que eu vou colocar aqui. Tentar organizar essa parte de cima. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, meus amores, agora eu vou mostrar o resultado de como ficou a organização na minha geladeira. Então, novamente, peço desculpas, né? Porque a máquina tá acabando de jogar água ali, tá bom? E vai fazer um barulhinho de água. Mas, enfim, peço que vocês me perdoem. E, gente, lembrando aqui, eu não tô fazendo nada pra ser, tipo, a ostentação, né? Um exemplo. Não, tá bom? Só tô mostrando a organização, como eu tô começando a me adaptar a essa organização. Que, pra mim, tá sendo boa, sabe? Só estava faltando mais... Mais negocinhos desse aqui, organizadores. Mas, como eu consegui comprar, então eu consegui organizar a geladeira do jeito que eu quis. Tá bom? Então, recado dado. Vambora. Aqui ficou normal, como sempre, né? É... Sai! Aqui ficou normal. Eu não mexi muito aqui. Mexi mais aqui, onde vocês viram. Foi onde eu coloquei os organizadores. Gente, e ficou bem, bem, bem melhor. Bem mais organizado. Aqui ficou desta forma. Aqui ali é o leite. Aqui são as garrafas de água. Aqui ficou o organizador maior. Onde eu coloquei uva. Coloquei... Extrato de... Extrato, né? De tomate. Maionese. Milho. Essas coisas. Aqui embaixo eu não mexi. Tá aqui os Gatorade. A minha outra garrafinha, que eu levo quando eu saio. E é isso. Aqui também não mexi. Nessa gaveta. Não houve necessidade. E vindo pra cá. Pera aí. Vocês viram que eu lavei... Esses... Esses negocinhos aqui. Né? Lavei e organizei da mesma forma. Estava praticamente... Aqui é um alho, gente. Isso aqui é um alho. Ignorem. E organizei praticamente da mesma forma que estava. Tá bom? É que eu tô segurando aqui com a mão pra não fechar. Mas ficou desta forma a porta da geladeira. E dentro dela ficou assim. Agora eu vou mostrar o congelador. Gente, o congelador... Eu também coloquei esses organizadores. Nossa, melhorou 100%, gente. O organizador. Acho que é assim que fala, né? Aqui tem gelo. Meu pão de queijo. Lá atrás tem tapioca. Mais pão de queijo. E aqui, gente, são as frutinhas que eu falei que eu cortei. Pra congelar. Pra quando a gente quiser fazer vitamina ou suco. Lá atrás é a garrafa de água. Garrafinha de água. Quando eu saio eu levo. Sempre eu levo. Aqui a goiaba. Goiaba. Aqui é a banana. Eu também fiz isso com banana. Lá atrás também é a goiaba. E aqui é o meu pãozinho de alho. De cada dia. Eu amo pão de alho, gente. No forno. E assim ficou organizado. Tanto a geladeira. Quanto o micro-ondas. Micro-ondas. Misericórdia. O freezer. Tanto o freezer. Quanto a geladeira. Então é isso, meus amores. Vou vir aqui pra poder falar com vocês. Gente, meus amores. Acabou que eu acabei esquecendo também de finalizar o vídeo naquele dia. Então, cá estou eu finalizando o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Fiz de todo o coração, tá bom, gente? E é isso. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.